Música 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 Amém. 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 Eu quero que vocês sejam todos vocês. Vocês estão na casa do Senhor. Vocês sabem se sejam todos os meus filhos. Eu quero que vocês sejam todos vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A EF, o passado, tem que precisar de hoje. A EF, o passado, é para o dia 24. Nós estamos no dia 116, versículos 12 a 19. Fique a preparação para que você tenha acabado no réveil. Amém. 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 A gente que vive com si uma doença bonita, a gente que vivemos de suicidio, que vivemos de hospitales e outros que vivemos dentro de casa. O povo pode viver com queste moradia, que vivemos em casa, que vivemos em casa. Só para'ástefö, não há problemas. Imagina, é verdade, não falo mal, mas parece que é isso para fazer, para pagar mais imaginando. Porque eu faço o que é nesse trabalho, eu faço o que é o que é tudo isso, mas o mesmo que é bom dia, o outro dizia, 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 o outro dizia. Criar um trabalho para o que é a papá, porque eu queria servir. O outro dizia, 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 o outro diz E aí E aí E aí o Senhor Jesus, a Ele seja a glória, a rei, a puissance, ao céu que desciênt. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.